Fala galera do vosso canal, eu sou o Rossini, eu sou o Juninho, e hoje galera também trazeram mais um vídeo de react Reagindo aqui ó, os nossos parceiros Fute Paródias, vocês estão gostando demais quando a gente reage em algum vídeo do Fute Paródias E deixaram na descrição, Rossini, pra gente, na descrição, nos comentários, pra gente reagir a vai ter Messi CR7 na Copa 5 Paródia do Se Acredita, João Neto Federevri Se Acredita, ela chega empinando, massa, música massa Então, velho, todas as outras que eu fiz reagindo a vídeo do Fute Paródias, eu fiquei, nossa, fiquei surpreso porque os caras são muito bons Já viu o vídeo? Já, com certeza Os caras são muito, muito, muito top, se você não conhece, entra aí na descrição, ó, primeiro link tá o canal deles, beleza? Então, vamos começar, vamos ver, vamos analisar, eu não vi ainda esse vídeo, você já viu esse? Não Faz dois dias que eles lançaram já, 3 milhões de visualizações Vamos ver, vamos ver, vamos começar aqui, ó A imagem já é, né, Paulinho, assim, por quê? Por que que o Paulinho tá assim? Porque ele bateu a Leandro, os outros lá, tirando Mas por quê? Ele fez gol E ele tá fazendo gol? Tá fazendo gol Muito gol, velho, nunca vi, o cara é volante Melhor fase do Paulinho, eu acho, hein, falando sério Nossa, disparado, o cara é volante, faz muito gol, tá jogando demais com o Tite Então, vamos ver, né, 3, 2, 1 e vai Peraí, você viu essa cena aqui? Gabriel Jesus e o Neymar, sentado assim? Não, onde foi? Você não viu? Contra o Chile, quando o Brasil fez gol? Não vi o jogo do Chile Foi 3x0 o Brasil fez gol, fez isso Mas você sabe por que que fez isso? Tem um comediante lá, Thiago Ventura, eu acho que você conhece? Hum, também não Ele inventou essa pose aqui, colocou foto no Instagram dele, tipo Façam vocês também e marca eu com a hashtag tal, a pose da quebrada Isso aí, ele fez tipo pro seguidor deles E olha quem que fez Que fera Mano, muito massa, velho, pose da quebrada E o Moisés do Palmeiras já fez também, cara do Bahia O cara deu sorte, vamos inventar uma pose? Vamos ver se eles fazem também Vai ser... Do vosso canal? Assim, ó Tem que ser Tem que fazer assim, que vai morar assim Tá bom, então, vai, vamos começar Nossa, muita doideira mesmo, que que foi aquilo ali? Volta ali Por quê? Olha essa paulada, cara lembrando Eu não vi, eu não vi, eu não prestei atenção Só que então já vimos que eles vão falar sobre a eliminatórias, né? Eliminatórias Vai Olha lá, agora, 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 agora Fala cura Pau Nossa, mano Fala cura, nunca vi isso O Gandula Gandula arrepentou Ah não, ó Esse jogo aqui, eu acho que é Argentina e Peru Ou Uruguai e Peru, não sei quem que é O, tá vendo, ó O cara, o Peru devia tá ganhando Aí o cara vem correndo pegar a bola O Gandula sai lá do fim do mundo Que dá um bago Pular no fim do mundo pro cara não pegar bola rápido. Dá um bagulho na mão. O cara vai junto. Nossa, você viu isso? Você viu o tanto de cara bom que ficou fora da Copa do Mundo? Vários. Eles viram, galera. Ó, Robin fora da Copa, Bale do Real Madrid fora da Copa, Vidal, Alex Sanchez. Mano, Chile, Holanda, o país de galhos. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vai. Então por isso que ele falou, o Messi conseguiu no último minuto pra Copa, o Cristiano Ronaldo já tava classificado. E o? Nossa, e os outros craques, velho. Nossa, essa Copa do Mundo tem vários craques, hein? Panamá. Panamá foi classificado, eu não sabia. Panamá tá na Copa do Mundo. Panamá tem time de futebol? Eu não sabia. Eu não sabia também. Panamá e Peru pra Copa do Mundo. Meu Deus, duas zebra mesmo. Conta a festa. E aí, por quê? Teve feriado aonde? Panamá tirando os entes de zoeira. Vamos até um feriado. O Panamá. Que massa, mano. O Panamá fez um feriado porque classificou pra Copa. Cadê o Brasil fazendo um feriado? Mano, cadê o Brasil? Eu quero feriado também, velho. Exige um feriado. Com certeza. O Brasil classificou pra Copa do Mundo. Será quinta-feira pra já emendar? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mano, feriado no Panamá. Que massa. Estados Unidos? Ficou fora. Por causa do quê? Vamos ver o que ele vai falar. Ficou fora. Por causa do quê? Estados Unidos. Meu Deus do céu, velho. É isso que eu falo. Futebol é assim, ó. Presta atenção. Quando os times... Olha os caras se matando. Se matando. Dá uma pausa aí. É do Panamá, eu acho. Caramba, velho. Mano, Panamá e Estados Unidos, galera. Eu acho que é. Os Estados Unidos iam fazer o gol. A bola ficou em cima da linha. Os caras se matando. O cara tenta fazer o gol com a mão dos Estados Unidos. De todo jeito, ó. Os Estados Unidos estão fora da vida por causa de um gol que não passou da linha. Nossa, velho. Nossa senhora mesmo. Meu Deus. É por isso que eu falo. Quando algum time vai ser campeão, vai acontecer alguma coisa importante, acontece de tudo pra dar certo. Lembra aquele ano que o Corinthians foi campeão da Libertadores? Que o Cássio saiu cara a cara com o Diego Souza e defendeu aquela bola? Todo mundo... Se toma aquele gol, o Corinthians não ia ser campeão. Olha o prazer, não tem jeito. Meu Deus. Aquele jogo ali do quase entrou a bola foi em Estados Unidos. Trinidad Tobago. Estados Unidos não ganhou do Trinidad Tobago. Que que é isso? Mas... Que que é isso? Hã? Nossa, velho. Trinidad Tobago? Nossa. Que isso? É, Valdívia. Tchau, Valdívia. Ô, você acreditava que o Chile ia ficar fora? Não, o Chile foi bom. Campeão da Copa América. Tava voando, tava a melhor seleção da América do Sul disparado. Ficou fora da Copa no último minuto, velho. Se ferrou. Que loucura. Como muda, né, velho? Islândia foi para a Copa. Que massa a comemoração dos caras, velho. Olha lá a comemoração dos caras da Islândia. Peru foi. É, mas o peru não é corina, não. Tava refrescado. Malandro, malandro. É, os caras são muito bons, mano. Como que tem essa ideia? Explica pra galera aí, Rosinho. Você que entende bem. Peru ficou dentro, né? Peru não ficou de fora. Peru ficou dentro? Tá escrito aqui. Aqui não, ficou na Copa. Ah tá, vocês ouviram, né? O peru ficou dentro aqui, vamos ver. Não, vai como? Peru de fora. É, mas o peru não é corina, não. Tava refrescado. Olha só que beleza. Nação do Cris. Um salve, galera. Vamos, Cris. O time escolheu não parar de vencer. Parece que o gajo está a resolver. É, o Cristiano Ronaldo está a resolver mesmo. E o argentino para completar a torreira. Mas tá bom. Vamos ser justos. Vai junto, Messi. Vamos ser justos. Messi acabou com o jogo lá. Fez os três gols clássicos com a Argentina. Parabéns. Deitou, deitou. Pelo menos uma vez na vida o Messi está jogando bem na seleção. É, não. Foi o jogo que ele resolveu, mano. Todo mundo estava cobrando. Messi não joga nada na Argentina. Chegou lá. Três gols. Enfim, vai ser legal até, né? Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Quem você acha que vai levar a melhor? Na Copa do Mundo. Ah, eu quero o Neymar, velho. Com certeza. O ano de Copa, velho. Estou ansioso já. Ano que vem. Nossa senhora, estou chegando. Nossa, mano. Ano que vem. Só não pode ser igual a última, mano. Eu lembro que eu estava empolgado. Eu lembro, eu lembro. Eu estava com você, né? A gente assistiu o jogo 7x1. Ninguém acreditava. Todo mundo fez bolão, galera, nesse jogo. O maior foi tipo 3x1. O cara colocou para a Holanda. Não, 3x1 para a Alemanha. Alemanha ou Holanda? Foi para a Alemanha. 3x1 para a Alemanha. E aí, mano, foi 3x0. Aí falou, agora o Brasil vai fazer. E o cara vai ganhar o bolão, mano. 5x6x7. A Alemanha meteu mais um monte. Meu Deus do céu. Acabou o churrasco. Pelo amor de Deus, olha isso. Tem um peru. Olha aquilo. O que é isso? O que é isso? Comprei o galinha preto. O que é isso? Que absurdo é esse? Imagina o fute paródico. Olha isso. Galinha preta. Que merda é essa? O que é isso, mano? Tem um monstro na casa do Rossini. Mano, que absurdo. Tinha que ver isso. Que loucura, hein, mano? Nossa, que merda é essa? É o peru aqui. Tá bom, vamos lá. Vamos continuar. Messi vai também. Ficando. Argentina. O Messi acabou com a batida. Quando ele quer, ele joga, né, mano? Não. Eu falei pra você da quebrada. Pose da quebrada. Mandando a quebrada. Entrando no clima. Mandando a quebrada. Na moral, essa seleção tá do jeito que eu gosto. Tá bom, tá bom, tá bom. Só molecada que folga, velho. Você viu o último gol do Gabriel Jesus? Aí, ó. Essa aqui, ó. Gol. Ó o que ele vai fazer. Olha o que ele faz. Virando a cara. Chegou na frente do gol o Gabriel Jesus, pra quem não viu. O que você tá fazendo? Podia te dar de letra, né? Não, mas virando a cara aqui, ó. O gol. Não, fera, mano. Gabriel Jesus gosta muito dele, velho. Tá jogando muito. Tá jogando muito. Toma, Paulinho. Eu quero. Isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Você não tá ansioso pra ter Brasil e Alemanha? Você não quer isso? A revanche, mas não vai dar nem graça pra Alemanha. Eu quero muito. Mano, eu juro que se o Brasil, velho, se o Brasil ganhar ano que vem da Alemanha, velho, meter uns 3, 4, 7 a 0, eu saio pelado na rua, velho. Tanto que eu quero isso. Ô, louco. Você imagina. Chima, coloca de novo essa parte. Eu saio pelado na rua. Quer viver, Alemanha? Vem, FGZ. Eu quero muito pra Brasil. Continua, Neymar. Copa? Eu nunca vi isso de novo. Copa? Caraca, velho. Copa demais. Na moral, fute paródia. Vocês são uns mitos. Parabéns. Muito fera. Curtiu? Pra caramba. Curti muito, mano. Muito, muito, muito mesmo. Parabéns aí, molecada. Ó, essa paródia me deu muita... Me deixou mais ansioso ainda pra Copa do Mundo. Ansiedade. É a palavra que descreve depois que você vê esse vídeo. Muito massa. Nossa, velho. Imagina, velho. Tô na maior repercussão de tudo antes da Copa e agora definido quem vai participar e a nossa torcida, né? Agora, torcendo forte pro Brasil. Vamos, Neymar. Ou você vai torcer pro Brasil ou pro Cristiano Ronaldo, né? Não, vou torcer pros dois. Ó, pra mim, afinal, o ideal seria Brasil contra Portugal. 4x3 Brasil, 3 gols do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo sendo artilheiro da Copa do Mundo. Seria o dia mais feliz da minha vida e o Neymar não fazendo tão gol pra ele não ser melhor do mundo, entendeu? Não, por que não? Porque eu queria, tipo assim, eu quero que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo, óbvio, eu vou torcer pro Brasil. O Neymar tem que ser campeão, tem que ser melhor do mundo. Eu não quero. Ano que vem, né? Eu não quero. Tem. Eu não quero. Tem. Sabe por que eu não quero? Ele tá velho. Mas daí, ele tava velho ano passado e vai ganhar também. Eu quero, assim, ó, que o Cristiano Ronaldo ganhe só mais uma bola de ouro. Pra ele ser 6, o Messi 5, aí o Neymar pode ganhar depois. Até 5, né? O Neymar também tá ficando velho já. É, né? O Neymar já tem 26 anos ano que vem, velho. Aí pensa, difícil, mano. Não, mas tá bom. Enfim, galera, essa foi a reação do Fute Paródia. Se você quer outra do Fute Paródia pra semana que vem, deixa nos comentários. O vídeo mais votado do Fute Paródia a gente vai trazer aqui. Outros vídeos também, né? Outros vídeos que vocês quiserem. Galera, tá gostando de React? É, porque nossas reações são muito tranquilos. Espontâneas. Tá vendo? Então, galera, é isso aí. Acessa lá Fute Paródia. Deixa like no vídeo, por favor. Nesse vídeo e no deles também. Isso. Se inscreve no canal você que é novo. E é isso, né, galera? Não tem mais o que falar. É nóis. Copa do Mundo. Tamo chegando. Vamos, Neymar, Cristiano Ronaldo, mesmo que quero ver quem vai sair o melhor. É nóis. Falou. Tchau. Falou. Tchau. Tchau. Vai lá ver o urubu, vai.